No FM, a gente fala pra Colinas e região e na internet, pelos aplicativos, no site, você escuta o nosso programa, enfim, em qualquer instância, não importa, você tá sempre ligado e ouvindo a nossa programação, a nossa FM Cidade de Colinas. Com muita alegria, eu fui surpreendido aqui com essa ilustre presença e visita do nosso humorista, Letiz, que é o pai, gente, vocês sabem quem é ele, viu? Ele tá aqui em Colinas de passagem e resolveu aqui nos visitar. Letiz, bom dia, meu irmão! Não chora, não! Rapaz, eu estava em Debronais, tirando as cutículas, aí conversando com a essa, aí você vai lá na rádio conversando com o Maurício, o Maurício traz uma saudade de você, tudo bem escrito, qual é o seu nome dele, de sua idade. Aí eu me emocionei com o São Paulo, isso. Foi mesmo, você emocionou? Eu tinha que ir na FM, com Cidade de Colinas, porque você sabe a consideração que eu não fui com Colinas. Muito legal! Eu tive uma namorada aqui, sabe? Já arrumou namorada? Sim, lá no Centeno. Um mesmo? Eu namorado no Centeno. Já trocaram pra favor? O apelido dela era Vazia Ruim. Por que? A Vazia Ruim? Não sei não, os vizinhos só chamavam ela de Vazia Ruim. Se ela se empresta. Vazia Ruim. Era aí, ela me chamava de Vida, aí toda vez ela dizia, ela é paraense, ela dizia, Vida, e aí você vai passar em Colinas, e aí, aí, eu devo saudar dela, sabe? Maurício. E aí